Hoje, um telefonema levanta suspeitas, e fica difícil esconder a mentira. Eu estava te esperando, o telefone tocou, como eu estava sozinho na sala, eu atendi, e era uma mulher. E ela deve ter me confundido com você, porque ela me chamou de meu amor. Hoje, um telefonema levanta suspeitas, e fica louco? Meu amor? Quem é? Quem está falando, e eu não? Eu quero, é você. Canabiado de paixões, hoje, oito da noite, no SBT.